Centro de Cultura Espanhola em destaque aqui no palco das etnias, a etnia do dia, os espanhóis estão se apresentando agora com o grupo juvenil da casa Las Hermosas que segue agora com Meduele. O que é que eu vou fazer se me estás matando? E que eu vou fazer se o amor não tem que eu E que eu vou fazer se não é tanta tarde Isso é um hoje em torno da arena Isso é um hoje em torno da arena Isso é um hoje em torno da arena Já de neve o sozinho agora E este é o terreno de arena E nada eu puder obrar E nada eu puder obrar Mas me duele o coração que eu quero te cantar Me duele o coração que eu quero te cantar E que eu vou fazer se o amor não tem E que eu vou fazer se me estás matando E que eu vou fazer se o amor não tem E o que eu vou fazer se me está matando Como a solas ervas Como a solas ervas Como a solas ervas Vienes e ves a mi boca Vienes e ves a mi boca Pero en seguida te vas Pero en seguida te vas Pero me duele el corazón De quererte tanto Me duele el corazón De quererte tanto Me duele el corazón De quererte tanto Y que le voy a hacer que si tu amor no tengo Y que le voy a hacer si me estás matando Y que le voy a hacer si tu amor no tengo Y que le voy a hacer si me estás matando Y que le voy a hacer si tu amor no tengo Y que le voy a hacer si tu amor no tengo Y que le voy a hacer si tu amor no tengo así Y que le voy a hacer si tu amor no tengo